Quero ver muita equipe, muita animação, hein, senhor? Vamos lá! Assim, animação! Aproveita pra dançar enquanto sempre vai! Hehehe! Hoje a gente trabalha em outrubro, dançando magas de luz, na rua te quemanki do... Hoje a gente trabalha em ausrubro, e a jovete não é contra o seguro N sine se unhaértido, é que ele caiu ou não, dá pra viver N sine se unhaértido, é que ele caiu ou não... N sine se unhaértido, é que ele caiu ou não... É que eu tenho certeza que ele vai humilhar Entra a porta, porta do dançador Na porta do dançador, não fica a tocar fora Entra a porta, porta do dançador Na dança do dançador, não fica a tocar fora Entra a porta, porta do dançador Na dança do dançador, não fica a tocar fora Entra a porta, porta do dançador 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 Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá. Já, 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 forém eu quero chá, eu quero chá. É a viagem toda nessa animação aí, o vídeo de forró. Porém, minha vida é misturada, só gritar, só gritar, só gritar, só gritar, só gritar. Tão de traço da madrugada, eu sei, a barra que é pra testar, mas senhoras e senhores, em Paulo, do Rio de Janeiro, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL